Galera, é o seguinte, estamos hoje com um racha aqui com dois carros bem antigos, mano. Um do Zói é a M5 1988 e a minha é a Mercedes 190E, deixa eu ver o ano dela, 1990, mano. Então a minha é oito anos mais velha do que a do Zói aí. Não, dois anos mais nova que a do Zói. Tá bom de boa. É, vamos lá. Um, dois, três. Já deixa nos comentários aí, galera, qual das duas você teria na garagem, né? A Mercedes ou a BMW. Minus Zói, você teria qual das duas aí? Também falar, né? Mercedes, né? Lógico. Mano, essa Mercedes aqui, ela é linda, velho. Eu acho que ela é muito bonita, velho. Esse carro, mulher, por ser esse ano aí, velho, você tá ficando doido, velho. É muito bonito, velho. Ó, por enquanto a BMW tá na frente, até porque a BMW, quando eu fui escolher, ela tem um pouco mais de cavalaria do que a Mercedes, né? Mas vamos ver o que vai ter aí, né, mano? Eu não sei. A reta é muito grande. A reta é muito longa. Então já deixa o like, já se inscreve no canal e só bora, mano. Ô, velho, esse era o fóreo dela aqui. Lembra o Daytona, né, velho? Chuta bonito, grantaço, velho. Vamos lá, vem, filhão. Olha aí, ó, lá vem o Marcos. Aí, ó. Ah, moleque. Que isso, hein? Ó, ó, ó. Tem cortando tudo pelo meio ainda. Ela é muito ruim de alta, mano. É porque de arrancado você foi. Vai, vai. Que que é isso, zóio? Que isso, que isso, que isso? Olha lá o cara lá, o arrompado lá. O cara me fechou, velho. O que que a gente fechou? O cara lá me fechou, velho. Vamos lá voltar a me ter a porrada nele. Ele me fechou, velho, na rodovia ali, velho. O cara do nada joga pro meio. Esse cara trola demais a gente. Vamos. Um, dois, peraí. Olha, não falei três. O que que tá apressado? Olha, eu saí no time, velho. Um, dois, três. Agora você não saiu no time. Mal resumo pelo que eu tô vendo aqui. Meu carro é melhor de arrancada, de aceleração. Mas o sumo é melhor de final, velho. É. Vamos ser vindo aí, ó. Ou se, ó, arrancada, arrancada mesmo, eu acho que eu tô levado. É, arrancada curta eu levava. É, bicho. Podemos fazer o teste também, né? Terminar esse aqui, nós faz o teste lá naquela arrancadinha rapidinha ali. Pode ser também que não. Aí, ó. Vai na lata. Não, não, não. Você não ganha de mim em pouca distância, não. Que isso, cara. Não, não. Tão pra ver, velho. Olha lá, você me passa 240. Olha o percurso que a gente andou. É. 10 quilômetros, pra você me passar. 10 quilômetros, tá com andou? 10 quilômetros tem a reta inteira, pô. Falar, né, o véia. Eu não quis usar churrasco. Eu sei que eu quis usar churrasco, velho, coroca. Usando churrasco. Eu sei que toma cerveja, vai. Ah, falou, viu? Dá, não. Tu ganha a original. Alô, amoeba. Ah, falou pedaço de pedra. Eu vi pedaço de pedra que é amoeba. Não, tu parece um leitão duro, velho. É, tu parece um... O cara caminha pela boca, velho. Não é burro, tio. Olha, que isso, cara. Tá vendo como é que é bom? Vou lá, turnar, que eu perdi, tu. E lá, vai ver, cara, como é que ele é? Ele é assim. Quando é pra mim, não interessa o que ele faz. Você quer ver mais o quê? O público já viu. Eu não quero bem. Eu falei, vamos lá, turnar o carro? Tem que esperar o capaz falar. Vamos lá, turnar o carro. E vamos ver o que vai dar. Não, não é assim que funciona. Eu que decido, entendeu? Não, vou continuar aqui. Tá vendo, galera, como é que é as coisas? Tá vendo? Vai lá. Ih, rapaz, o meu era só pirar. Aí, ó, tá vendo? Vai lá nos comentários do vídeo dele lá e fala, zóia apressado, velho. Vamos lá agora, turnar os carros, ver o que vai dar. Eu já tô aqui, já. Fala a boca. Galera, turnamos os carros, né? Agora os dois carros estão turnados. Lembrando que foi só turnagem normal, né? Ainda não trocou o motor e nem tração. Estamos com os motores originais. Bora lá. Um, dois, três. Peraí, 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 peraí. Vai, vai. Não tem o domínio da marcha aí, não tem o toque, a culpa é minha. É, a culpa é sua. No último vídeo... Bora ou... Calma, na boca. Um, dois, três. O carro que é lento mesmo, o carro que é lento mesmo. O que não sabe trocar a marcha? Nossa, mano. Bora, galera, vê o que vai dar agora, hein? Eu aposto que ele já cortou o vídeo, ou cortou a marcha pelo menos duas vezes, já, até agora. Cortei o quê, velho? O cortador de giro. Cala a tua boca, sua arrombada. Nota o seu carro aí. Só vai ganhar de alto também, essa xoxira aí. Não, cara, mano. Só vai ganhar de alto. Vai se repetir o rastro do original. Quer eu encostar? Mano, o seu carro ficou com quantos cavalos? Não sei. Ficou com 584, eu acho. Bateu, olha lá. É muito burro. Bati pra você, pra mim, não. Vai, pra mim. Ele bateu no carro. Ele jogou quase, jogou praticamente de mim. É o seu lag. 328, 29, 30. 26, não passa de 26. Ih, olha lá, galera, ó. Ah, mano, custou buscar, velho. Tá doido? Tô sentindo que você está se segurando, Lloyd. Tô não, cara. Tá? Pela minha experiência. Você está se segurando. E agora você está te chamando que não tá, olha. Tá bom, tá. Eu conheço, rapaz. 3 mil vídeos gravados. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, cara. Tu é um cara especialista agora. Você está se segurando. Você deveria fazer, sabe o quê? Aquela série do Fantástico, lá. Eu deveria trabalhar. Eu deveria trabalhar no Fosso Horizon. Se quiser um cara para trabalhar aí, ó, para desenvolver o jogo, chama nós. Vamos melhorar esse jogo mais do que ele já é bom. Descendo, descendo, descendo. 340 e... 3. 30 aí, passa. Tinha que ser a Mercedes, né, velho? Mercedes dando bang BMW. Pior que é a BMW, hein, velho? Todas as Mercedes bang BMW é só para lixador, velho. É pintor de parede quem tem BMW. Pintor de parede. Lixador de parede. Só a lixa e a pneu essas porra. Lá, bom. 1, 2, 3. Olha lá. Mercedes é vida. Tem chão. Tem que ver nessa patinação do caralho. Falei que ele estava segurando, ó. Olha lá. Falei. Mas eu fico feliz porque eu sou mercedeiro. Eu fico feliz de ver uma Mercedes dando bang BMW. Caramba, mano. Carro de moleque. Carro de moleque. Carro de playboy. De moleque. Mercedes é carro de homem. Comedor de coroa. O que é isso, cara? O que é isso que eu conheço que está isso? Ele não é mercedeiro, é tipo o medor. Os da MW é aqueles rachetos de postinho. Isso é que está falando, hein, galera. Vai rentar e lá. Eu não. Medroso. Tu é medroso sem medroso. Eu não sou medroso, não, cara. Eu gosto dos dois carros, velho. Eu gosto dos dois carros. Eu gosto dos dois carros. Eu, particularmente, dependendo do carro, eu prefiro a BMW, por questão de design, do que a Mercedes, velho. Eu não sou igual a tu, não. Tu defende a Mercedes com unhas e dentes, velho. Não, é porque, no geral, a marca é melhor. Nossa, mas tem BMW que é melhor do que a Mercedes. Então, mas você está falando aqui que Mercedes, BMW, de rachador. De não sei o que, de não sei o que. Eu não acho, aí. Cada um, cada um. A marca, no geral, a marca, a marca. Quem entende de carro. Marmita, marmita. A marca Mercedes é melhor do que de BMW. Marmita, galera, marmita. Caramba, olha, galera. Nossa, olha a distância que ficou, velho. Vamos lá fazer o rachador de postinho. Vamos lá fazer o bônus lá, galera. Deixa ele aí falando piada aí. Bora lá. É, galera. Agora, mano, vamos lá. 4x4, né? Eu vou falar para você uma coisa. Eita, vou te usar. Você está ficando doido, né? Eu acho uma sacanagem que... Ih, olha lá, olha lá. Um pouco medo, galera. Eu, né? Você, olha lá. Você sumiu. Falou que você caiu. Olha lá. Você caiu para mim, filho. Tem que esperar ele aparecer. Voltou, galera. Voltou, voltou. Voltou. Igual eu estava falando, mano. É uma sacanagem o que aconteceu aqui. Porque meu carro, ele... O motor maior dele aqui é o turbo rali, velho. Só que o que dá mais potência é o 3.6. Ela é o que das contas. Vamos ver o que vai dar aqui, né? Nunca vi isso colocar um turbo rali. Você não entendeu nada e eu também, não. Vamos embora. Vamos embora. Um... Você foi olhar os dois carros aqui. O design é bem parecido, né, velho? Não, não xinga a Mercedes, não. Pelo amor de Deus. Cala a boca. O homem inteiro. Um, dois, três. Ainda sai antes do três para tentar roubar. Vai ser triste. Uou, aí está parado? Que isso. Mas tu não vai acelerar, não? Está vendo, galera? Ela falou mal de BMW ou a BMW da Mercedes? É, mas ele está com o motor 2, já está certo. Não interessa, mas... Não interessa, sabe? Está escrito o que aí na logo? Eu só estou usando essa carcaça. Está escrito o que na logo do carro aí? Não é BMW? Então, pronto. BMW. Eu tirei. O que é? Você colocou uma marmita aí? Pois é, vou tirar a marmitinha. Quem não está entendendo o que é marmita, galera? Todo mundo sabe, Lloyd. Ah, todo mundo sabe, não. Muita gente não sabe. O que é marmita? Se você sabe, galera, coloca no comentário aí. Sim, se você não sabe, coloca não. Mas eu vou explicar o que é. É porque... Mas quem vai colocar não? Você já vai explicar? Isso é burro, né? Não, pô. Mas aí a galera vai colocar. E agora? Não, não. Não é nada. Eu não sabia. Seja honesto, né, galera? Se você não sabe, coloca não, né? Você não sabia. Vou te explicar o que é. Porque é igual o carro do Zói. Se você pegar o carro do Zói, ele tem aqui na frente. Esse carro aqui não tem porque o símbolo dele, se você ver ali na frente, é pequenininho, né? O da Mercedes, geralmente, tem um... Na grade do carro ali, do radiador, perto do radiador, tem o símbolo da Mercedes grandona. Se você tirar aquilo, é igualzinho àquelas marmitéis que você separa a comida. Ele é fundo, com esse divisório assim. Você divide o arroz, feijão, e a salada aí, a carne, sei lá. A carne do Zói, mas... Cadê você? Cadê você? Deu tempo de eu ir lá no Ford Horizon 2 e voltar. A galera transportou. É, galera. Não vai ver a diferença que tá dando isso. Ó, mano, tá foda, foda. Não vai dar certo, não, galera. O carro dele é superior no bônus, tá? Porque no tunado você tomou benga. No original você tomou benga, mas se fosse... Mercedes é melhor, Mercedes é melhor. É, Mercedes é melhor. Deixa nos comentários, galera. Se é Team BM ou Team Mercedes, mano. Não sei o que vai dar. A BM também é bonitinha. Você vai olhar ela aqui de frente aqui, ó. Um de frente pro outro, ó. Legalzinho. Eu gosto das duas marcas, mano. É pura zoeira isso aí. Qualquer carro, os dois, qualquer dos dois é top. É, já é medroso, galera. Já tirou o que ele falou, tá vendo? Não, do Paulo Rico eu tô falando no finalzinho. Todo mundo já pulou. Ninguém tá vendo o vídeo mais, filho. Pois é, tá isso aí. Deixa o like, galera. Se inscreve no canal. Deixa nos comentários qual dos dois caras você prefere mais aí, mano. E é isso. Lembrando que o Edson aí faz live na Twitch. Link tá na descrição. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou. E até o próximo vídeo, ó. Fui!